É bom lembrar que a matriz energética é matriz de eletricidade e matriz de combustível. Na matriz de eletricidade, 66% é da fonte hídrica na geração de energia elétrica, de eletricidade. A participação de 23% das fontes renováveis, aí excluídas a energia elétrica, é eólica, solar e biomassa na geração de energia elétrica, repetindo. O aumento de 10% na eficiência elétrica. Ao mesmo tempo, nós pretendemos, na matriz de combustível, na matriz de energia para transporte, a participação de 16% do que? De etanol carburante e também, eu falei errado, é na matriz energética, está na matriz elétrica, totalizando então 16%. Então, esses 16% são integrados, tanto por etanol carburante, quanto por, por exemplo, bagaço de cana para gerar eletricidade. Tudo isso significa a contribuição do Brasil para que não haja um aumento na temperatura para além dos limites máximos de 2% neste século. Ah, desculpa, 2%, 2 graus Celsius neste século. O Brasil está dando uma contribuição importante, significativa, para a redução de emissões e para que se concretize, eu acho, nesse século, a preservação do meio ambiente. O Brasil, inclusive, saiu no ano de 2014 do mapa da fome. Eu lembro que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável chama Fome Zero, Zero Hungry. E essa Fome Zero, ela é algo que nós, no passado, tivemos como um objetivo central e que é responsável pelo fato de nós termos conseguido, de fato, uma tecnologia que permitisse, porque é uma tecnologia social que permitiu que nós tirássemos 36 milhões da pobreza extrema. Eu vou insistir, Tânia, eu não vou responder nada a respeito de mudanças na minha reforma administrativa. Então, vamos ver a questão do desmatamento. Nós fizemos um esforço bastante grande e conseguimos uma redução expressiva do desmatamento. Ô, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para mim a palavra? Porque é muito desagradável escolher. Obrigado, muito obrigado. Eu desculpe, isso vai ser em inglês. Matthew Lee, Intercity Press. Você sort of addressed... Se você falar lentamente, eu entendo muito bem. Muito bem, excelente. Eu queria, se você pudesse, descrever como o Brasil vai avançar essa continuidade legal deforestation over this period of time and also the cattle industry or the livestock industry. Jorge, I'm the Associate President. I'm President, Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. I'll slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2025 from 2005 levels. That's correct, right? But, recent emissions data show that Brazil's emissions already fell by 36% between 2005 and 2011. So, does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? Não, 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 não. Sabemos também que hoje a ONU, o Conselho de Segurança, precisa de lidar com várias situações bastante graves e novas. Primeiro, tem de lidar com a questão de conflitos regionais, armados, que deslocam pessoas, que geram e tiram de dentro de uma caixa, a caixa de Pandora, tiram estados islâmicos. Vou explicar, vou dar um exemplo simples, na área da agropecuária. Hoje, plantar direto na palha, o que é agricultura de baixo carbono? Plantio direto na palha. Plantio direto na palha, fixação do nitrogênio no solo, rotação, lavoura, pastagem e pecuária e recuperação de pastagens. O que eu ganho fazendo isso? Qual é o ganho que o Brasil tem há muito tempo de não ter um único veículo de propriedade dos indivíduos? Nenhum dos veículos, vamos dizer assim, de uso não empresarial, de uso... É, veículo leve, ciclo-oto. Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Com a questão de conflitos regionais, armados, que deslocam pessoas, que geram e tiram de dentro de uma caixa, a caixa de Pandora, tiram estados islâmicos. Vou explicar, vou dar um exemplo simples, na área da agropecuária. Hoje, plantar direto na palha, o que é agricultura de baixo carbono? Plantio direto na palha, fixação do nitrogênio no solo, rotação, lavoura, pastagem e pecuária e recuperação de pastagens. O que eu ganho fazendo isso? Qual é o ganho que o Brasil tem, há muito tempo, de não ter um único veículo de propriedade dos indivíduos, né? Nenhum dos veículos, vamos dizer assim, de uso não empresarial, de uso, é, veículo leve, ciclo-oto. Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos, é responsável pelo fato de nós termos conseguido, de fato, uma tecnologia que permitisse, porque é uma tecnologia social que permitiu que nós tirássemos 36 milhões da pobreza extrema. Eu vou insistir, eu não vou responder nada a respeito de mudanças na minha reforma administrativa. Então, vamos ver a questão do desmatamento. Nós fizemos um esforço bastante grande e conseguimos uma redução expressiva do desmatamento. Ô gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para mim a palavra? Porque é muito desagradável escolher. É bom lembrar que a matriz energética é matriz de eletricidade e matriz de combustível. Na matriz de eletricidade, 66% é da fonte hídrica na geração de energia elétrica, de eletricidade. A participação de 23% das fontes renováveis, aí excluídas a energia elétrica, eólica, solar e biomassa, na geração de energia elétrica, repetindo. O aumento de 10% na eficiência elétrica. Ao mesmo tempo, nós pretendemos, na matriz de combustível, na matriz de energia para transporte, a participação de 16% do que? De etanol carburante e também, eu falei errado, é na matriz energética, está na matriz elétrica, totalizando então 16%. Então, esses 16% são integrados, tanto por etanol carburante, quanto por, por exemplo, bagaço de cana para gerar eletricidade. Tudo isso significa a contribuição do Brasil para que não haja um aumento na temperatura para além dos limites máximos de 2% neste século. Ah, desculpa, 2%, 2 graus Celsius neste século. O Brasil está dando uma contribuição importante, significativa, para a redução de emissões e para que se concretize, eu acho, neste século, a preservação do meio ambiente. O Brasil, inclusive, saiu no ano de 2014 do mapa da fome. Eu lembro que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável chama fome zero, zero hungry, né? E essa fome zero, ela é algo que nós, no passado, tivemos como um objetivo central. Presidente, Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. I'll slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2025 from 2005 levels. That's correct, right? But, recent emissions data show that Brazil's emissions already fell by 36% between 2005 and 2011. So, does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? Não, 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 não. Sabemos também que hoje a ONU, o Conselho de Segurança, precisa de lidar com várias situações bastante graves e novas. Primeiro, tem de lidar...